Mulheres são ensinadas a usar o véu só no culto ou durante o dia também, na rua? Não, apenas durante o culto, entendendo que a palavra de Deus fala em dois momentos, orar e profetizar. E são dois momentos chaves, momentos em que você busca a presença de Deus e você, de certa forma, exerce autoridade espiritual. Esses momentos acontecem geralmente durante o culto. Então, não necessariamente dentro da igreja, mas em momentos de oração, fora da igreja também, em momentos em cultos nos lares. Ou seja, sempre que você está ali buscando a Deus, num trabalho organizado, ou de uma forma planejada, você está ali usando o véu. Claro, se você vai andar na rua, você tem que andar em espírito de oração, mas você não vai andar com o véu sob a cabeça. A palavra é bem clara, né? Nesses momentos do dia a dia, o cabelo é dado em lugar de véu. O irmão mencionou na sua fala anterior que havia na Bíblia muitas razões para que justificavam o uso do véu. O irmão pode apontar algumas? Eu acho que a principal razão é espiritual. A ordem da criação. Paulo lhe fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Entendendo que isso não significa que um está sobre o outro, mas sim que é a fonte da autoridade, a origem da autoridade. Então, Deus criou dessa maneira e, por causa dessa ordem da criação, algo que ele preza muito, ele instituiu que a mulher deve usar o véu como sinal de autoridade sobre a sua cabeça, para que pudesse lembrar essa ordem espiritual. Então, quando a mulher usa o véu, ela usa uma autoridade, ela usa uma autoridade espiritual sobre a sua cabeça para que ela possa buscar Deus, ela possa profetizar. Não que ela seja menor que o homem, pelo contrário. Homens e mulheres são iguais. Agora, eles são diferentes em funções. O homem tem a sua glória. A mulher também tem a sua glória. Não é a mesma coisa. Ok, pastor. O outro debatedor nosso é o pastor e o professor. O Jô faz um trabalho de ensino. Inclusive, a gente publica alguns estudos bíblicos, de escola bíblica, e nós trabalhamos esses pontos para procurar estudar a palavra de Deus mesmo. É natural que as pessoas questionem, é natural que elas entrem em contato, que irão saber mais. Então, nós temos um trabalho de estudo bíblico, para que a pessoa conheça. Eu entendo que o fato de poucas igrejas usarem não pode ser um indicativo de dever ou não. Por quê? Se você voltar 100 anos no passado, você também... Hoje a gente conversou sobre a questão da contemporaneidade dos dons espirituais, mas há 100 anos eram poucas as igrejas que criam na contemporaneidade dos dons espirituais, e nem por isso aqueles que creram deixaram de buscar. E olha o que Deus fez hoje. Nós cremos, por exemplo, que até hoje Deus continua chamando ministerialmente pessoas para serem apóstolos, para serem profetas, para serem evangelistas, mestres, pastores, mas nas igrejas, em geral, você só tem a figura do pastor, geralmente. Você não tem um apóstolo. São pouquíssimas que tem. Será que por causa disso essa passagem caiu em desuso? Então, eu acredito que não. Eu penso que não é porque poucas elas usam que a doutrina não é válida. Pelo contrário. Eu acredito que o importante é que ela está afirmada nas escrituras. Ok. Vamos lá. Professor e pastor... Corinto era um polo de adoração a vários deuses e de várias religiões. O pastor citou o tempo de Afrodite, na Acrocorinto. Autores antigos relatavam que cerca de mil prostitutas e rituais desciam todo, tentar descer até a cidade para oferecer os seus serviços. E também era um polo muito forte de adoração a apolo. Os homens eram incentivados a práticas homossexuais, até como uma adoração a esse deus romano. Mas eu vejo que nós temos que separar as coisas. Primeiro, Paulo, quando começa a carta, ele sauda a todos lá em Corinto e ele explica que primeiramente a carta era dirigida aos da igreja de Corinto, mas também, num segundo momento, a todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Para que não se institui o capítulo 11 numa questão cultural, quando ele termina o debate, ele volta a frisar isso. Ele diz que se alguém quiser ser contencioso, discordando do mandamento, ele não é assim, e nenhuma das igrejas de Deus, em qualquer lugar, também é contenciosa ou discorda. Justamente pelo que o pastor falou. Havia um movimento dentro da igreja que era muito parecido com aquele movimento das jovens esposas romanas, que pregava muito a questão da liberdade, a questão da autoridade feminina, e que gerou esse movimento também para que as mulheres deixassem de usar o véu. Mas o véu aqui no capítulo 11 não é uma questão meramente cultural. Paulo justifica o uso do véu pela ordem da criação. E ele coloca mais um elemento ali, a operação dos anjos. Os anjos que acompanharam tão de perto a queda de Satanás e de um terço dos anjos que estavam no céu, justamente por desobedecer as ordens de Deus, justamente por não concordar com os padrões divinos estabelecidos, eles são muito meticulosos na forma em que eles exercem o seu ministério, que é um ministério que coopera conosco no nosso dia a dia. Então, Paulo fala, olha, as mulheres devem também usar o véu cumprindo a ordem de Deus para que os anjos também possam operar, porque é assim que eles trabalham, em submissão para com Deus. Assim como a mulher deve utilizar o véu também como um sinal de autoridade, em submissão à palavra do Senhor. Então, o motivo não é um motivo cultural. Existem elementos culturais? Existem. Por exemplo, para que fique muito claro a importância que é usar o véu, o apóstolo Paulo faz uma comparação com as mulheres. Ele compara a mulher que não usa o véu com a mulher que tosquia o seu cabelo. Quem tosquiava o cabelo? As amantes, as mulheres adúlteras, que eram pegas e adultério, as prostitutas rituais, essas cortavam curto o seu cabelo. Para uma mulher cristã ser comparada a uma adúltera ou a uma prostituta, era uma vergonha muito grande. Então, Paulo pega essa figura para deixar muito claro o peso espiritual que tinha para uma mulher cristã não usar o véu. Quer dizer, ela, diante de Deus, não usar o véu tinha um peso tão grande quanto teria para ela ser comparada no seu dia a dia com uma prostituta ou então com uma mulher que fosse uma amante ou um pequeno adultério. Então, ele usa aquele elemento, já que ele está falando naquele contexto, para que seja muito bem entendido a importância espiritual que tem o véu. Paulo trabalha muito essa questão para deixar bem entendido as suas palavras. A criação e a operação dos anjos. Eu creio realmente dessa forma. O pastor falou realmente que tem que pensar dessa maneira. Paulo ali, ele usa de um sarcasmo, uma ironia muito fina. É claro que ele sabe que a mulher não vai raspar o cabelo, não vai raspar a cabeça. Ele sabe que você não vai fazer isso. Mas para ele demonstrar, deixar bem claro a importância que tinha, ele faz essa comparação ali. Mas eu acredito que realmente a origem não é uma origem daquela igreja ou daquele ambiente, daquela situação. tanto é que Paulo, ele rompe com uma cultura muito próxima a ele. Porque no judaísmo, o homem cobria a cabeça. Ele usava o talite para ele orar. E aqui ele está falando assim, olha, o homem, quando for orar, ele não bebe e cobria a sua cabeça. Mas é que eu ia perguntar essa bota. Se fosse uma ordem cultural, meramente, Paulo, ele não iria comprar essa briga. Porque ali ele realmente, ele rompe com os padrões da época. Porque os homens cobriam a cabeça, era natural, usava o talite para poder orar, para poder buscar a Deus. E ele falava assim, olha, não, o homem não deve cobrir a cabeça. Para orar, para profetizar, o homem tem que estar com a cabeça descoberta. Outra coisa, a pessoa falar aqui, isso é o cabelo comprido, ou é deixar o cabelo crescer, não tem nada a ver. Porque o verbo grego, que ele usa ali, não se refere a você deixar o cabelo. É você colocar realmente algo sobre a sua cabeça. Você não coloca o cabelo sobre a sua cabeça. O cabelo, ele cresce naturalmente. Então, não é o assunto em pauta ali. É, pastor, essa é a outra pergunta que eu vou fazer para você. não rompe. Porque as mulheres judias, elas também usavam o véu. Então, ele pega e ele traz essa ordem também para o mundo gentílico, só que em relação aos homens, não. Ele rompe ali para trazer a outra e uma outra instrução. Isso aumenta o mistério. Pastor, olha, todas usam, mesmo as solteiras. Nós entendemos que no momento que a pessoa batiza, ou seja, que ela crê, que ela aceita a palavra doutrina, ela então passa a obedecer, passa a usar o véu. Seja solteira, seja casada. Nós entendemos que esse mandamento não é um mandamento vinculado apenas à questão do esposo ou submissão ao esposo. Até porque ele não trata naquele momento sobre essa questão. Ele fala aqui sobre a ordem da criação, ele fala aqui sobre o homem no geral, ele fala aqui sobre o mistério de anjos, não uma questão específica. Então, não se resume ao ponto de casadas e solteiras, mas sim a todas as mulheres. Então, não estou sujeito a ninguém, tenho marido. porque a ordem não é uma ordem nem cultural e nem uma ordem que tem a ver com o casamento. Isso é uma ordem que tem a ver com o mundo espiritual. É uma questão espiritual. Uma questão espiritual. Na verdade, é um símbolo físico de uma questão espiritual. É claro, esse véu, eu concordo com o que o pastor falou, não é o mesmo véu, por exemplo, que o véu árabe. Raquel colocou o véu quando ela foi se encontrar ali com Isaac. Só que qual véu que era aí? Rebeca. E qual véu que era esse? Era o véu que cobria o rosto. Não é o caso. Esse véu ele cobre a cabeça até embaixo. É um véu no centro de mantinha, ele não pode ser simplesmente um tanho fino ou qualquer coisa assim, tem que ser algo que vede. Então, é um véu específico. Sobre essa questão. Porque uma coisa é obediência. Quer dizer, você pode estar nos cultos, estar na igreja todos os dias, mas se você não estiver ali com uma atitude correta, que é a submissão, você está ali perdendo o seu tempo. Então, quer dizer, além da obediência, você tem que ter atitude. Então, você fala assim, faça isso se no seu coração você carrega como um fardo, você reclama, você não aceita uma mudança. Então, uma coisa tem que ser seguida da outra. Tanto a obediência quanto a questão da submissão. as duas coisas tem que ser. Graças e paz amados. Bom, eu, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu continuo estudando e procurando entender melhor aquilo que o Paulo fala sobre o véu, sobre o uso do véu, né, porque que o Paulo ordenou que as mulheres cobrissem a cabeça e eu tenho aprendido algumas coisas, tá. Eu, deixa eu fechar isso aqui, eu confesso que eu, né, estive fazendo outras observações, então, eu observei alguns pontos novos, tá. Eu falo para vocês que eu fui, eu recebi esse vídeo aqui, tá, uma pessoa me mandou, é, uma pessoa me mandou esse vídeo, é, eu posso falar sobre esse véu, só que é um vídeo muito confuso, ele mistura muita coisa, não tem uma ordem no ensinamento, primeiro ele fala que, fala do véu, e depois ele fala da prostituição, da, tanto que tá aqui, ó, véu, em Gênesis 38, sinal de prostituição, véu em 1ª Coríntios 11, sinal de respeito, tá, só que quando, quando é citado o véu, lá na, em Gênesis 38, 15, como sinal de prostituição, o véu foi usado pra cobrir o rosto, não a cabeça, o véu em 1ª Coríntios 11, é, usado pra cobrir a cabeça, não o rosto, tá, então tem essas diferenças, e, eu, eu, acredito eu, que não tem, é, lógica, não tem, consenso em comparar, né, é, é, o uso do véu, é, como sinal de prostituição, e depois o uso do véu como sinal de respeito, não tem, isso não tem, como que eu vou dizer, não tem, não tem uma harmonia, tá, não tem, não tem ligação, por quê? Porque lá em Gênesis 38, citado aqui, que é o verso 15, se eu não tô enganada, tá falando de, Tamar, né, que a Tamar, a sogra, não, a Nora de Judá, ela tampou o rosto com o véu, com o tecido, com o pano, e assim, Judá a teve como prostituta, não a reconheceu, e pensou que era uma prostituta, mas ela tampou o rosto, não tinha nem como, as mulheres viviam cobertas naquela época, não tinha como reconhecer uma mulher com o rosto coberto, tá, e depois esse pastor, ele mistura, né, ele fala da questão da mulher que cobriu o rosto, entre o povo de Israel, que eu saiba, só se eu desconheço isso, mas que eu saiba, as mulheres israelitas não cobriam o rosto, elas cobriam a cabeça, e eu estive estudando, para não falar besteira, eu estive estudando, eu entrei aqui no site, li alguns sites judaicos, das leis judaicas, dos costumes judaicos, porque que o véu foi, como que o véu era usado, qual era o significado do véu, eu vim aqui no youtube, eu vim aqui no youtube, escutei esse rabino falar, né, e ele, ele fala sobre o uso do véu, deixa eu só diminuir aqui, para ficar melhor para ver, ele fala do uso do véu, aqui eu ouvi dois rabinos, tá gente, eu ouvi esse aqui, eu vou voltar aqui, para vocês verem o rosto dele, eu ouvi esse aqui, e esse aqui, além desses dois rabinos, tá, especificamente, gente, isso não é judaísmo, eu ouvi o relato desses dois rabinos, só para saber, o que, qual que era a simbologia do uso do véu, do manso na cabeça, tá, para os judeus, então, dentro de tudo que eu estudei, dentro de tudo que eu li, tá, eu pesquisei bastante coisa, tá, passei o dia todo lendo, e, por coincidência, eu já fui estudar, e por coincidência, uma pessoa me mandou, esse vídeo aqui, tá, por coincidência, eu estava estudando já, a respeito do véu, para ter um esclarecimento melhor, e por coincidência, uma pessoa me mandou, esse vídeo aqui, então, esse vídeo, ele faz muita confusão, tá, em relação ao véu, ele mistura duas coisas, tem uma hora que ele fala, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, para vocês ouvirem, se vestiu de prostituta, e fez com que o próprio sogro, a tomasse como mulher, para que ela não ficasse sem descendente, então, ele está falando de Tamar, tá, que ela se vestiu, com uma roupa, cobriu o rosto com o véu, na verdade, a Bíblia não diz, que ela se vestiu de prostituta, a Bíblia diz, que ela cobriu o rosto com o véu, e por isso, Judá, a confundiu com uma prostituta, é isso que a Bíblia diz, a teve como uma prostituta, né, pensou que era uma prostituta, uma mulher ficasse sem descendente, era algo muito terrível, olha que interessante, vendo-a, olha o versículo 15, em Gênesis, capítulo 38, verso 15, vendo-a ajudar, a tomou-a, por uma prostituta, pois ela cobria, o seu rosto com o véu, dirigiu-se, a ela no caminho, e disse, deixa eu ir para contigo, e aí, ele vai tomar, vai tomá-la, viu, ela cobriu o seu rosto, o versículo aqui estava errado, disse que ela se cobriu com o véu, então, ela colocou um pano no rosto, por, não é, porque ela, cobriu-se com o véu, e, no caso aqui, nesse contexto, ficou trajando-se, como uma prostituta, nesse caso aqui, ele viu ela cobriu a cabeça, o rosto e a cabeça, com um certo tipo de véu, eu não sei que tipo de véu era esse, ele tinha, viu, ele falou o rosto e a cabeça, então, ele já fugiu do que a Bíblia diz, a Bíblia diz que ela cobriu o rosto, e não a cabeça, porque provavelmente, as mulheres israelitas já cobriam a cabeça, tá, todas, né, as mulheres casadas, na verdade, as mulheres casadas já cobriam a cabeça, todas casadas cobriam a cabeça, e, segundo este rabino, estudo, ele é um rabino ortodoxo, um judeu, conservador, tá, ele ensina que o, na Torá, está no livro de números, especificamente em números, quando cita números, eu não me lembro agora o número, o livro, mas, quando fala, deixa eu ver aqui, está nesse, nesse texto aqui, tá, procurei, li os comentários, número 5, tá, número 5, verso 11 ou 18, o verso 18, tá, ele fala, quando a mulher foi se apresentar, falar lá a respeito do, né, se a mulher tivesse, pra saber se a mulher tinha traído o marido ou não, tinha que descobrir a cabeça da mulher, tá, na Bíblia em português, essa, essa, essa passagem está diferente, ela diz, desamarrar, soltou, soltou o cabelo da mulher, tá, soltará o cabelo da mulher, essa palavra aqui é usada, na Bíblia, e vocês sabem que a Bíblia portuguesa, a Bíblia em português, em muitas partes, é mal traduzida, tá, eu não estou querendo, é, me defender, ou trazer a coisa pro meu lado, ou defender o meu ponto de vista, não é isso, tá, eu estou dizendo que acontece, eu, a gente esteve estudando, eu tive que fazer algumas notações, de vários textos da Bíblia, que, por ser mal traduzido, dá outro entendimento, e por isso eu vim ler na Reina Valera, tá, que diz assim, né, em Coríntios, em Coríntios, é 11, a partir do verso 10, né, ó, por, portanto, a mulher, eu estou traduzindo, tá gente, portanto, literalmente, como está na Bíblia Reina Valera, portanto, a mulher, deve ter, sinal, de autoridade, sobre sua cabeça, tá, então aqui, na Bíblia, versão Reina Valera, a mulher deve ter, autoridade, sinal de autoridade, sobre a sua própria cabeça, tá, então, é, o uso do véu, pra mulher, é, pra mulher, é um sinal que ela mesma tem autoridade, sobre a sua própria cabeça, então, não tem nada a ver com marido, não tem nada a ver, com casamento, não tem nada a ver com prostituição, não tem nada a ver com cultura, aqui são coisas espirituais, você vai ver nos próximos versos, que é algo totalmente espiritual, não é cultural, não é, é, moral, não é, 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 questão de matrimonial, não é, é algo íntimo, entre a mulher e Deus, tá, porque a gente entende, que a salvação é individual, então, quando a mulher ora, é uma relação que ela tem, entre ela e Deus, é um relacionamento, tá, quando a mulher profetiza, também é um relacionamento, o marido não tem, ele não tem entrada nisso, porque o fato da mulher profetizar e orar, é a atuação do Espírito Santo na vida da mulher, e o marido não tem nada a ver com isso, porque cada um tem a sua vida particular com Deus, cada um tem a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, então, não tem nada a ver com casamento aqui, e, e, e vou afirmar isso nos outros versículos, nos outros versos que vem, que eu vou falar, vai ficar mais claro isso ainda, que não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com cultura, então, então, ó, sinal de autoridade sobre sua cabeça, tá, na Bíblia em português, o erro é esse, a má tradução, que dá entrada para más interpretações, tá, e diz assim, na Bíblia em português, porque, cadê, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer na cabeça, como sinal de autoridade, mas aqui ficou muito vago, sinal de autoridade de quem? sinal de autoridade sobre o marido? aí se você falar, mas é sinal de autoridade do marido sobre a mulher, mas tá, aqui não tá dizendo, aqui não diz isso, aqui não diz isso, então, você pode entender qualquer coisa, que essa autoridade é do marido sobre a mulher, que essa mulher tá debaixo da autoridade do marido, você pode entender qualquer coisa, porque aqui não tá dizendo, aqui na Bíblia em português, não está específico, mas na Bíblia, reina Valera está específico, tá, que a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a sua própria cabeça, por causa dos anjos, não é por causa do homem, não é por causa do casamento, não é por causa da cultura, é por causa dos anjos, é claro isso na Bíblia, então, eu não tô indo atrás de conceitos desenvolvidos por pastores, explicações desenvolvidas por pastores, está aqui, né, a minha intenção, a minha explicação aqui, eu estou pedindo entendimento pra Deus, do que que diz essa passagem, ela está aqui, não tô saindo de falar do contexto, não tô colocando a coisa aqui que não está dentro da Bíblia, eu tô falando o que tá dentro da Bíblia, o que está na palavra, tá, porque assim, tá, porque assim, como a mulher procede do varão, também o varão procede da mulher, tá, tem um outro, tem um outro verso aqui, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver mais aqui, tá, agora eu me perdi um pouquinho aqui, então aqui, esse moço vai falar que é por causa da cultura, né, só que, quando a gente vai estudar, algumas coisas na Bíblia, algumas ordens, a gente tem que entender, que essas ordens, essas leis, elas vieram primeiramente para os judeus, tá, depois, dos judeus, elas vieram para o resto dos gentios, né, então tem coisas que Paulo, que ele não, ele não, como que eu vou dizer, que, que faziam parte da lei judaica, que ele não, não impõe isso para os gentios, tá, mas outras coisas sim, né, a gente sabe que os judeus tinham, vários costumes, tem coisas que nós não, 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 para nós, mas tem outras que nós temos a obrigação de pegar para nós, por exemplo, sair da prostituição, que era algo muito comum entre os egípcios, entre os cananeus, onde os israelitas viveram por um tempo, pessoas com quem os israelitas tiveram contato por um tempo, e que Deus proibiu eles de praticar as mesmas coisas que praticavam os cananeus, e os egípcios, então tem coisas que é para nós praticarmos, né, tal, e isso não é só para os judeus, para os hebreus, para nós também, todos nós que aceitamos Jesus, também devemos nos abster da prostituição, da idolatria, da avareza, todas essas coisas que eram praticadas por outros povos, tá, é, voltando aqui, como eu falei, esse rabino aqui, ele vai explicar o que? Eu não posso passar o vídeo aqui, gente, porque senão vai ficar muito longo, e esse vídeo já está muito longo, tá, e eu queria que ele ficasse o mais curto possível, que eu pudesse, esse rabino, ele explica, é, todo o contexto, porque, que se devia cobrir a cabeça, então, os judeus, o que Paulo está falando, não tem nada a ver com o que esse rabino, com o que a lei judaica defendia, é, vamos lembrar, que Paulo está na época da graça, tá, Paulo está na época da graça, deixa eu ver aqui e terminar, só para, colocar aqui do lado, só para ver o tempo que está ocorrendo, que eu vou terminar em 25, então, é, nós estamos na época da graça, tá, e, esse judeu aqui, eles ainda estão na época da lei, então, ele explica, ele explica por que que era usado o véu, né, por que que o homem cobria a cabeça, e a mulher também cobria a cabeça, o homem colocava aquele chapéuzinho, que tem o, o judeu que ele usa, né, no cabelo, e a mulher, ele explica que a mulher colocava o véu, e além do véu, ela colocava um outro manto por cima, e o véu tinha que cobrir todo o cabelo, por quê? Porque o cabelo, ele é, naquela época, a gente tem que entender, gente, o contexto daquela época, naquela época, as mulheres não, as mulheres não andavam, as partes do corpo de fora, tá, gente, eu vou cortar aqui, vou iniciar em um outro vídeo, tá, a gente tem que entender,